Música Atenção, hein? Pedimos a gentileza de deixar espaço para que a banda possa fazer a sua evolução e a sua apresentação. Por gentileza. Atenção! 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 que os pesquisadores possam passar, viu? A mamãe se faz aí, por gentileza. Pra você, Paulo, vem da cidade de Garanhões para a primeira tarde do nosso 10 colunas do festival de bandas e bombarras aqui no março do Maradouro. Chegando aqui, vai dar uma apresentação do nosso palanque oficial. Ttenho! Possa! Pessoal! Ttenho! 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 Pessoal! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.